Olá, como vai? Essa semana nós vamos mostrar mais um ambiente projetado pela equipe Finger de Cascavel. Eu vou conversar com a publicitária Letícia Franchiose, que vai falar sobre o atendimento Finger especialmente para você. Então, gente, hoje é dia de conhecer mais pessoas, mais um ambiente planejado com muito carinho e qualidade pela nossa Finger. Eu estou na casa da Letícia Franchiose, que é publicitária, e já tem uma história de vida com a Finger, né, Letícia? Como é que é essa história? Conta pra gente. Oi, Soraya, realmente. A nossa relação já vem de anos. Nós já tivemos um outro lar, que foi já mobiliado pela Lourdes. Então, é um carinho muito grande, né? Então, por que não, no nosso novo lar, a Finger não se fazer presente? Sem dúvida. É muito amor envolvido. Bom, vocês optaram por uma cozinha extremamente moderna, que integra os ambientes da sua casa, né? Em cores bastante clean, né? O branco, o bege, essa predominância de cor clara, que dá uma impressão de espaço até maior. Como é que foi o processo de escolha por essa linha da Finger? Então, nós sempre optamos por esses espaços integrados, né? Quando nós viemos pra esse sobrado, não tinha muito o que se fazer. Então, quando pensamos nos móveis, em parceria com a Keila e a Lourdes, na época, que acompanhou de perto, nós pensamos de que maneira deixar esse ambiente todo aconchegante, porque tem que ser gostoso, né? Isso. E bonito que é onde nós estivéssemos o sofá, víssemos uma cozinha bonita. O nosso ambiente de cozinha, que é o mais visitado, né? Fosse um ambiente legal também pra integrar com o sofá e a sala de estar e TV. E nós temos um pequeno também, né? Ah! Então, nós temos... O Arthur. O Arthur. Então, pensando também na comodidade de filhos dentro de casa, né? Então, foi tudo muito bem planejado pensando nisso. E o Clean, essas cores suaves, é uma tendência, né? Que já vem de mercado, mas também é uma paixão minha e do Rony. Nós sempre gostamos de cores mais neutras. Até porque dá pra brincar com decoração depois, né? E você já tá ficando experta nesse assunto também, né? Já tô começando a pegar gosto por isso. A Letícia é publicitária e tá enveredando aí pela seara da decoração. Isso é muito bom. Letícia, o que mais te chama a atenção é quando se fala na marca Finger, né? A gente sabe que são produtos de qualidade, tem muita... Essa questão da tecnologia, da precisão, do design, né? Que os europeus levam muito a sério, os alemães levam muito a sério. É uma coisa muito coerente dentro da marca. E essa questão da garantia de oito anos, que não existe, né? Só Finger mesmo. E o design, né? Que é uma coisa completamente diferente, inovadora. O que mais chamou a atenção na marca? O que mais me chamou a atenção foi realmente a qualidade e esse perfeccionismo. Então, desde o planejamento dos móveis, o acabamento é impecável. Então, é sempre passado um pente fino. E isso me chamou realmente muita atenção. Eu acompanhei de perto a montagem dos móveis, né? Desde a chegada, do processo de armazenamento, pra depois começarem o processo de montagem. E eles são muito qualificados. E isso me chamou realmente muita atenção. Toda essa qualidade, desde o planejamento, de móveis, de produtos, os perfis, exatamente, os puxadores que eles têm na loja. Então, realmente, tudo isso chama a atenção, né? E até hoje, nós percebemos que... Ai, Lê, tem alguma coisa aí que tá te incomodando? Não, tá tudo alinhado, tá tudo legal. Não é só um pós-venda, é uma preocupação constante com o cliente. É um cliente pra vida toda. Porque os móveis são bons e a gente vê no mercado hoje, né? Existe uma grande variedade de produtos. E muitas vezes a gente vê que uma porta acaba se desalinhando, né? Uma gaveta começa a pegar em outro lugar. E com a finger eu nunca tive esse problema. Fantástico. Que experiência bacana, né? Maravilhosa. Bom, tão bacana, tão feliz que você deu continuidade aos projetos. Você tem mais projetos em andamento com a finger, né? Temos mais projetos em andamento. Nós estamos agora terminando a obra do nosso escritório. O escritório do meu marido tem um novo endereço a partir de janeiro. E a finger se faz presente conosco também, com um espaço gourmet, cozinha, o nosso banheiro e a nossa recepção. Toda finger. Você vai mostrar tudo pra gente, né? Com certeza. Bom, um outro produto da finger, uma linha que é a queridinha dos clientes da finger, é toda aquela linha que tem espelho bronze. Quer dizer, e não foi diferente com você. Você estava me contando que você tinha o sonho de ter uma cristaleira, e isso não seria possível no momento. O que vocês fizeram daí? Então, e aí conversando com as meninas, eu falei, gente, a minha cristaleira, preciso de uma cristaleira. E aí elas foram muito queridas e desenvolveram o projeto da minha cristaleira com espelho bronze. Todo sofisticado. O sonho da minha vida. Então, inclusive, ele está no meio do projeto todo. É o que integra todos os ambientes. E é o meu queridinho, realmente. Bom, você recomenda finger Cascavel, então? Com certeza. Inclusive, clientes nossos, né? Nós recomendamos. E já tem alguns que fecharam parcerias. Então, finger sempre com a gente. Então, finger sempre com a gente. FINGERS 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 E aí E aí